Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós temos comprinhas e mimos, então fica ligadinho e vem comigo! Então pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim fazer um vídeo bem rapidinho pra mostrar pra vocês os meus pincéis! Gente, eu comprei umas coisinhas e também ganhei uns não mimos. Sabe quando a gente tá aqui na Itália, tem uma coisa muito boa, a gente compra nesses supermercados, nesses locais assim que vendem cosméticos, então a gente tem um cartãozinho, tá? Eu vou deixar uma fotozinho aqui do cartãozinho, acho que eu vou deixar aqui, mostrar pra vocês como é o cartãozinho, tá? Aqui da loja. Então a gente ganha esses cartãozinhos aonde nós ganhamos pontos, né? E eu compro bastante lá nessa loja e eu ganhei simplesmente, gente, pincéis profissionais da L'Oreal! Gente, eu fiquei tão feliz! Olhem só, acho que dá pra vocês verem, eu vou tirar, tá, gente? Da L'Oreal! Tudo bonitinho, novinho, novinho, novinho! E eu tô aqui pra mostrar pra vocês. Então vamos lá, gente, vamos começar aqui, né? Eu tô longe da câmera, pessoal, acho que eu vou ter que levantar pra mostrar pra vocês, melhor, ver se eu abro aqui, porque eu não abri nada, gente, eu deixei... Eu consigo, né, vencer a curiosidade, ganhar as coisas e deixar elas guardadinhas esperando pra fazer o vídeo. É difícil, mas eu consigo, gente, ó. Consegui vencer isso, se você não consegue, aí, ó, uma boa dica, faça o que eu faço, tá, gente? Já tá com um bocado de jeito que eu tô com isso aqui. Acho que já tem mais de uma semana que eles estão ali guardados e eu não tava com tempo de fazer o vídeo, mas eu queria fazer o vídeo e mostrar pra vocês. Ó, pessoal, esse aqui, ó, vou levantar aqui pra vocês verem. Não reparem nas unhas porque eu tirei o gel, né, ó, L'Oreal, isso assim. E esse aqui, ó, olha. Gente, esse aqui, lindo esse pincel, gente, que charme. Esse aqui é o pincel pra base, tá? Que aqui, ó, vem bem direitinho, deixa eu mostrar pra vocês aqui. Ó, pincel pra fundutinho, tá, tem escrito, né, gente? Base. Que é esse aqui. Esse outro aqui, gente, é o do blush. Ó, blush. Esse aqui, olha as cerdas. Que chique, o meu pincelzinho da L'Oreal. Gente, todos esses pincelzinhos aqui, se vocês verem, aqui tem escrito bem embaixo, tá? Profissional. Isso mesmo, de graça. Eu comprei nessa loja, né, como eu tava falando pra vocês. E dá, quando você atinge um certo número, eles, você pode escolher. E eu escolhi os pincéis, lógico, né, gentinha? Ah, os pincéis eu escolhi. E olha, gente. Ah, tem que show. Linderno esse pincelzinho. Profissionation. Mais uma aqui. São vários, são vários, pessoal. São quatro. E esse aqui é o do pó, né? Pó facial. Olha, gente, que lindo. Tudo de bom. Olha que show esse pincel. Amei. Então, gente, esses foram os meus pincéis. E eu ganhei. E eu amei, 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 amei demais. Eu ainda não usei e agora vou usar, porque eu já mostrei pra vocês esses quatro pincéis, tá? Da L'Oreal. Também, gente, nessa mesma loja lá que eu ganhei essas coisinhas, Eu fui lá receber o meu presentinho, que eu já tinha feito os meus pontos. E aí, eu comprei mais umas coisinhas, né? Eu comprei esse corretivozinho, tá? Da Essence. Esse corretivo aqui da Essence. Mostrar pra vocês. Ele é o número, não sei se vai dar pra ver. É o 6. A minha cor, tá? É essa. Eu já tô usando, gente. Ele é bom. O nome dele é Cover Stick. Da Essence. Tá? Da Essence. Eu já tô usando. Ele é bom. Tô gostando. Não é as mil maravilhas desse, né? Que a gente pode ver. Mas eu tô usando e ele faz um bom efeito sim, tá? É porque eu gosto, gente, de corretivo mais líquido. E eu não encontrei mais. Mas até hoje, o corretivo que eu mais gostei, que eu usei, foi da Kiko. E eu tenho que ir. É porque eu demoro ir na Kiko. Mas até hoje, eu não achei um corretivo melhor do que o da Kiko. Eu sei que o da MAC, né? Da MAC ou MAC, como chamam. Todos falam que é excelente. Mas eu nunca usei. Então, até hoje, o que eu mais gostei foi o da Kiko. Porque eu já usei o da Sephora. Já tô usando da Essence. Mas nenhum se comparar o da Kiko. Pelo menos pra mim. Quando eu usar o da MAC, o da MAC, eu direi pra vocês se realmente ele é o melhor. Como já me disseram, né? E aí, eu também comprei, gente. Mais um delineador. Porque vocês sabem que eu tô aprendendo a fazer maquiagem, né? Então, esse delineador aqui, ele tem duas faces, ó. Tem esse lado aqui que você pode fazer o ladinho maior, né? Aquele cantinho. E a pontinha que você pode fazer em cima. Então, gente, eu também já usei. E é muito bom. Da Essence. Ah, gente. Eu não falei o preço. Perdão. Esse aqui da Essence me custou R$13,49. Esse aqui, esse corretivo. Esse lápisinho aqui também foi R$13, alguma coisa. Eu não lembro agora. Porque eu não tenho mais o cupom fiscal. E eu comprei também, gente. Essa paletinha da Essence lá nessa mesma loja. Que eu achei linda, gente. Olha. Essa paletinha aqui. Tava lá de promoção, tá? É nova da Essence. É nova coleção, ó. Nova. Chegou agora. E é essencial, né? Cores básicas. E aí eu vi. Tava lá de promoção. Disse, vou comprar R$13,49 também. Essa daqui. E eu fiz um achado, gente. Porque eu também gosto muito de máscaras. E a máscara que eu mais gosto é a da Maybelline. Né? Todo mundo gosta da Colossal. Todo mundo gosta. Então, eu gosto demais das máscaras da Maybelline. Mas eu resolvi experimentar essa daqui, da Essence. E é a Essence Max Volume. Gente, eu fiquei apaixonada. Essa máscara é maravilhosa. Olha. O pincelzinho dela, ele tem uma... Ó. Vou mostrar assim e assim. Ó, ele tem um cantinho, um ovalzinho. Gente, ele é maravilhoso. Ele deixa assim... Alto. Sabe? Aquela coisa... Show, assim. Faz bastante volume. Amei. 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 Então, pessoal. O vídeo era só isso mesmo. Ah, tem mais uma coisinha. Eu ganhei também lá nessa loja. Que é essa daqui, ó. Cate. Ganhei esse... Esse... Porta ali... É... Pra marcar o livro, né? Você tá lendo o seu livro. E você marca com as bichinhas aqui. E eu amei, gente. Porque eu gosto de ler minha bíblia. Eu gosto de ler meus livros. E eu tava precisando. Então, gente. Essas foram as minhas comprinhas. Não comprinhas. Não é muita coisa. Mas eu queria mostrar pra vocês. Vim fazer esse vídeozinho rápido. Porque eu queria mesmo era mostrar os meus amores. Os meus pincéis que eu ganhei. Então, é isso aí. Um beijo pra vocês. Obrigada a cada um que está se inscrevendo no canal. Que está me acompanhando. E que deixe o seu recadinho aqui. Quero mandar um beijo pra minha amiga linda. Shirley Rocha. Que está sempre aqui comentando os meus vídeos, tá? Um beijo pra vocês, Shirley. Um beijo pra todas as meninas novas que estão se inscrevendo. Hoje teve uma menina que eu estava lendo um comentário. Eu não tô lembrada aqui agora o nome. Eu vou fazer um vídeo agradecendo, tá? A todas as meninas que estão deixando comentários. E que estão se inscrevendo aqui no canal. Peço pra vocês irem lá no meu blog. Que o link está aqui. É um mangá aqui na tela. Toca aí que vai ser um do blog. Visite o blog, tá? Vá lá no blog. Que tem coisas maravilhosas pra todos vocês. É isso aí. Não esquece de dar um joinha. Se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito. Um beijo. E até a próxima. Tchau. Meus amores, meus amores.